Conceição Conceição, eu me lembro muito bem Vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade ela iria subir Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição E aí 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 Apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade Ela iria subir Se subiu Ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição Que tentando a subida desceu Que tentando a subida desceu Que tentando a subida desceu